Você não me dá carinho e só pensa em brigar Está sempre com despeito, desse jeito não tem jeito, vamos ter que separar Você não me dá carinho e só pensa em brigar Está sempre com despeito, desse jeito não tem jeito, vamos ter que separar Acho que você não pensa que a grande recompensa de um homem nesta vida É nunca ficar sozinho e ter sempre o carinho da sua mulher querida Entre nós é diferente, pois você infelizmente só pensa em me maltratar Mas isto não vai ser eterno, eu te mando pro inferno e ponho outra em seu lugar Você não me dá carinho e só pensa em brigar Está sempre com despeito, desse jeito não tem jeito, vamos ter que separar Você não me dá carinho e só pensa em brigar Está sempre com despeito, desse jeito não tem jeito, vamos ter que separar Acho que você não pensa que a grande recompensa de um homem nesta vida É nunca ficar sozinho e nunca ficar sozinho e ter sempre o carinho da sua mulher querida Entre nós é diferente, pois você infelizmente só pensa em me maltratar Mas isto não vai ser eterno, eu te mando pro inferno e ponho outra em seu lugar Você não me dá carinho e só pensa em brigar Está sempre com despeito, desse jeito não tem jeito, vamos ter que separar Você não me dá carinho e só pensa em brigar Está sempre com despeito, desse jeito não tem jeito, vamos ter que separar Você não me dá carinho e só pensa em brigar Vou deixar você de lado Não adianta mais tentar Por favor desapareça, não vou esquentar a cabeça Com quem não me soube amar Eu fiz de tudo pra salvar o nosso amor Infelizmente você não me entendeu Foi aumentando dia a dia o desamor Nossos abraços na distância se perderam As nossas brigas com o tempo foi crescendo Estava vendo pro nosso amor triste final Vê se entende que eu não estou querendo Ver o meu nome tem manchete de jornal Vou deixar você de lado Não adianta mais tentar Por favor desapareça Não vou esquentar a cabeça Com quem não me soube amar Vou deixar você de lado Não adianta mais tentar Por favor desapareça Não vou esquentar a cabeça Com quem não me soube amar Eu fiz de tudo pra salvar o nosso amor Infelizmente você não me entendeu Foi aumentando dia a dia o desamor Nossos abraços na distância se perderam As nossas brigas com o tempo foi crescendo Estava vendo pro nosso amor triste final Vê se entende que eu não estou querendo Ver o meu nome tem manchete de jornal Vou deixar você de lado Não adianta mais tentar Por favor desapareça Não vou esquentar a cabeça Com quem não me soube amar Vou deixar você de lado Não adianta mais tentar Por favor desapareça Não vou esquentar a cabeça Com quem não me soube amar Vou deixar você de lado Não adianta mais tentar Por favor desapareça Não vou esquentar a cabeça Com quem não me soube amar Vou deixar você de lado Nesta saudade amarga Vejo nossa cama larga Tão vazia sem você Um travesseiro sobrando Eu passo as noites chorando Sem conseguir te esquecer Então eu me desespero Sabendo o quanto te quero E estou sem teu carinho Ao abrir o guarda-roupa Sinto uma saudade louca E então choro sozinho Tão só em nossa cama Meu corpo reclama O calor do corpo seu É tão grande meu desgosto Por não ter mais o seu rosto Sempre juntinho ao meu Eu deixo a porta encostada Talvez na madrugada Ela volta para mim Para me fazer surpresa E acabar com a tristeza Que está sendo meu fim Nesta saudade amarga Vejo nossa cama larga Tão vazia sem você Tão vazia sem você Um travesseiro sobrando Eu passo as noites chorando Sem conseguir te esquecer Então eu me desespero Sabendo o quanto te quero E estou sem você E estou sem teu carinho Ao abrir o guarda-roupa Sinto uma saudade louca E então choro sozinho Tão só em nossa cama Meu corpo reclama O calor do corpo seu É tão grande meu desgosto Por não ter mais o seu rosto Sempre juntinho ao meu Eu deixo a porta encostada Talvez na madrugada Você volta para mim Para me fazer surpresa E acabar com a tristeza Que está sendo meu fim Boa noite amor Eu cheguei agora há pouco Já estava quase louco De saudade de você De onde eu vim Foi difícil a viagem O que me deu mais coragem Foi a vontade de te ver Me abrace logo Veja meu corpo tremendo Olhe meus lábios querendo Lhe beijar com ansiedade Depressa amor Diga que ainda me quer Me beije logo mulher Pra matar esta saudade Não, não Não diga que me esqueceu Que meu amor perdeu O lugar do seu coração Sei Que eu demorei pra voltar Por isto quero ganhar Seu amor e seu perdão Boa noite amor Eu cheguei agora há pouco Já estava quase louco De saudade de você De onde eu vim De onde eu vim Foi difícil a viagem O que me deu mais coragem Foi a vontade de te ver Me abrace logo Olhe meu corpo tremendo Veja meus lábios querendo Lhe beijar com ansiedade Lhe beijar com ansiedade Depressa amor Diga que ainda me quer Me beije logo mulher Pra matar esta saudade Não, não diga que me esqueceu Que meu amor perdeu O lugar do seu coração Sei Que demorei pra voltar Por isto quero ganhar Seu amor e seu perdão O lugar do seu coração Ela mora longe Tão longe de mim Esse é o motivo Por que eu vivo Sofrendo assim A cruel distância É o meu castigo Vou buscar meu bem Antes que a saudade Acabe comigo Ela mora longe Tão longe de mim Esse é o motivo Por que eu vivo Sofrendo assim A cruel distância É o meu castigo É o meu castigo Vou buscar meu bem Antes que a saudade Acabe comigo Eu nunca pensei Que endurece tanto O amargo pranto Da separação Vou entrar no cabelo Vou entrar no cabelo E dar a partida Vou buscar a vida Do meu coração Ela mora longe Tão longe de mim A cruel distância É o meu castigo É o meu castigo Vou buscar o meu castigo Eu disse que a saudade Acabe comigo Faz um ano que meu bem me disse adeus E partiu com a promessa É nesta noite É nesta noite o aniversário da tristeza Completa um ano Completa um ano que partiu Que partiu meu grande amor Estou bebendo solitário nesta mesa Estou brindando parabéns a minha dor Minha querida estou morrendo de saudade Esta tristeza Esta tristeza é a cruz do meu calvário Por Deus não deixe minha infelicidade Completar o segundo aniversário Por Deus não deixe minha infelicidade Completar o segundo aniversário É nesta noite o aniversário da tristeza Completa um ano que partiu meu grande amor Estou bebendo solitário nesta mesa Estou brindando parabéns a minha dor Minha querida estou morrendo de saudade Esta tristeza é a cruz do meu calvário Por Deus não deixe minha infelicidade Completar o segundo aniversário Por Deus não deixe minha infelicidade Completar o segundo aniversário Eta coração sem coração Eta coração tão complicado Desista deste amor que te machuca E deixe que eu viva sossegado Meu coração está doendo no meu peito Por um amor que ele quer e não tem Só ele sabe que a vida é mesmo assim Mas quer amar um coração que não convém Por mais que eu tente me afastar Que eu viva sossegado Eta coração sem coração Eta coração tão complicado Eta coração tão complicado Desista deste amor que te machuca E deixe que eu viva sossegado Por mais que eu viva sossegado Meu coração está doendo no meu peito Por um amor que ele quer e não tem Só ele sabe que a vida é mesmo assim Mas quer amar um coração que não convém Será que tudo tem que ser como ele quer Será que nada pode ser como eu quero Por que que sempre tem que ser uma mulher Pra castigar um coração que é tão sincero Eta coração sem coração Eta coração tão complicado Desista deste amor que te machuca E deixe que eu viva sossegado Eta coração sem coração Eta coração tão complicado Desista deste amor que te machuca E deixe que eu viva sossegado Eta coração sem coração De hoje em diante eu não vou mais sofrer Vou ser feliz, feliz vai ser você Eu vivia sofrendo pensando em outro alguém Você sofria pensando em outro também Não vou mais chorar Nem vou mais sofrer Porque você me encontrou E eu encontrei você Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Nem vou mais chorar E eu encontrei você Não vou mais sofrer Nem vou mais chorar Porque agora eu encontrei Alguém Alguém que eu posso amar De hoje em diante eu não vou mais sofrer Vou ser feliz Vou ser feliz, feliz vai ser você Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Cansada e ferida Estou sofrendo dia e noite a toda hora E eu duvido que existe quem duvida Que um homem de saudade Que um homem de saudades também chora Quando ouvir seu amor, sua querida Dizer adeus e para sempre ir embora Todos percebem que eu sou um homem triste Porque perdi o grande amor dos sonhos meus Para quem ama, neste mundo não existe Nada mais triste que a hora do adeus Se neste mundo não houvesse despedida Nem a distância para separar a gente Não haveria a tristeza da partida Nem a saudade que judia lentamente A desventura de uma ilusão perdida É uma dor que quase todo mundo sente Porém o golpe do adeus por toda a vida É muito triste, não tem coração que aguente Todos percebem que eu sou um homem triste Porque perdi o grande amor dos sonhos meus Para quem ama, neste mundo não existe Nada mais triste que a hora do adeus Mais com mais Uma noite que eu passo sem dormir É mais um dia que sozinho eu vou viver E a saudade a toda hora me pedir Para os seus braços mais depressa eu correr Esta distância que separa nossas vidas Vai maltratando mais e mais meu coração E o grande amor que sinto por você querida É o motivo principal desta canção Meu sofrimento vai terminar Amanhã mesmo vou te buscar Meu sofrimento vai terminar Amanhã mesmo vou te buscar Mais uma noite que eu passo sem dormir É mais um dia que sozinho eu vou viver E a saudade a toda hora me pedir Para os seus braços mais depressa eu correr Esta distância que separa nossas vidas Vai maltratando mais e mais meu coração E o grande amor que sinto por você querida E o grande amor que sinto por você querida É o motivo principal desta canção E o grande amor que sinto por você querida Meu sofrimento vai terminar Amanhã mesmo vou te buscar Meu sofrimento vai terminar Amanhã mesmo vou te buscar Meu sofrimento vai terminar Amanhã mesmo vou te buscar Amanhã mesmo vou te buscar Devolva-me a aliança Todas as cartas que te escrevi Todas as cartas que te escrevi Também minhas fotografias E demais lembranças que te ofereci Esqueça que um dia na vida O meu carinho foi todo teu Agora segue teu caminho Agora segue teu caminho Que eu também seguirei o meu Agora segue teu caminho Que eu também seguirei o meu Não venhas me pedir perdão Arrependida dos erros teus Porque entre nós agora Porque entre nós agora O que resta é um adeus Magoado bastante ferido Tenho no peito uma cicatriz Sonhei em vão milhões de vezes Pensando um dia ser feliz Sonhei em vão milhões de vezes Sonhei em vão milhões de vezes Pensando um dia ser feliz Vou procurar um novo amor pra mim Que queira me amar com sinceridade Tenho de encontrar um dia em meu caminho Se Deus quiser a felicidade Vou procurar um novo amor pra mim Que queira me amar com sinceridade Tenho de encontrar um dia em meu caminho Se Deus quiser a felicidade Não venhas me pedir perdão Arrependida dos erros teus Porque entre nós agora Tudo que resta Tudo que resta é um adeus Magoado bastante ferido Tenho no peito uma cicatriz Sonhei em vão milhões de vezes Pensando um dia ser feliz Sonhei em vão milhões de vezes Sonhei em vão milhões de vezes Pensando um dia ser feliz Vou procurar um novo amor pra mim Que queira me amar com sinceridade Tenho de encontrar um dia em meu caminho Se Deus quiser a felicidade Vou procurar um novo amor pra mim Que queira me amar com sinceridade Tenho de encontrar um dia em meu caminho Tenho de encontrar um dia em meu caminho Tenho de encontrar um dia em meu caminho Que queira me amar com sinceridade Tenho de encontrar um dia em meu caminho